Música Existe sim uma questão alimentar ali no teu nível energético, se você se alimenta mal, se você tem movimentos de hora exagerar, hora não comer, hora evitar a comer, hora comer em excesso, você está bagunçando também o teu nível energético. A própria hidratação, pessoas desidratadas tem um corpo todo tenso, gente, se tem alguém aqui, por exemplo, que é da enfermagem, vai concordar comigo, que a pessoa desidratada nem o sangue sai da veia dela, a pessoa desidratada o corpo dela fica todo tenso, o corpo dela não funciona, então as pessoas acabam negligenciando também, mas a desidratação também afeta o nosso nível energético. Às vezes a pessoa diz, ah, mas é o meu chefe, é o meu trabalho que é muito estressante, mas ela dorme mal, ela não se alimenta bem, ela não se hidrata bem, e tudo isso influencia absurdamente o nível energético dela. E às vezes ela está achando que o problema é externo, e às vezes é mesmo, às vezes ela tem um externo muito caótico, muito difícil de lidar, mas às vezes também é uma questão interna. As escolhas que ela está fazendo, as próprias tensões corporais, tudo isso são sintomas importantes de que o nível de energia dessa pessoa provavelmente, enfim, está oscilando, está muito baixo, e ela às vezes não está percebendo isso. Por que que perceber a energia e o nosso nível energético é importante? Porque se a gente tenta funcionar de um jeito em que a gente nunca está se sentindo disposto, né, a gente está sempre, a pessoa diz assim, ah, eu estou sempre cansada. Às vezes eu acordo, eu dormi a noite toda, mas eu estou cansada. Ou aquela pessoa que diz assim, não, eu termino o meu dia exausta, eu sento na frente da TV e eu fico ali, que eu quero assistir qualquer coisa que eu não precise nem pensar. Eu brinco que a pessoa fica um pepino do mar na frente da TV, né, porque ela está só existindo ali, porque existe um nível de cansaço muito grande. E às vezes é um cansaço especialmente psíquico, né, especialmente mental.